Em algum momento você se arrependeu de ter virado presidente do Atlético? Essa pergunta aí é uma pergunta que tem hora que você se pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas eu quero dizer a você, Afonso, que é uma honra muito grande ser presidente do clube. Chegar a esse posto é uma honra inquestionável. O presidente muitas vezes, em determinadas situações, está isolado. Por mais que ele esteja cercado de pessoas, ele está isolado. Nós passamos muitas dificuldades e também tem as alegrias, mas há sacrifício familiar, ameaças, essa parte é muito ruim, né? As pessoas têm muito ódio no coração, muita maldade. A gente fica tentando imaginar, puxa, mas isso aqui é futebol. E as pessoas praticamente matam por conta de questões, sabe? que estão longe de ter essa importância toda, né? Então, existem muitas decepções. Eu tive muitas decepções nesse meio tempo, mas com certeza elas não sobrepõem a alegria, a honra, o orgulho de ter sentado, de estar dirigindo esse clube gigante, né? E de ter encontrado no caminho pessoas espetaculares e me juntado a elas. E de ter também, durante esse caminho, abandonado outras tantas que, na minha opinião, não iriam me ajudar nem agregar e que hoje eu me sinto muito bem de ter feito as boas escolhas que fiz. Tanto daquelas que eu me aproximei, quanto das que eu me distanciei.